...quebra o silêncio. Hoje, pela primeira vez, ele gravou uma entrevista para a televisão falando sobre as acusações de Pedro Collor de Mello. Em entrevista exclusiva ao Telejornal Brasil, ele nega tráfico de influência junto ao governo federal e diz que confia na justiça para se defender dos ataques que vem sofrendo. Existem informações, comentários de que o senhor estaria sendo sacrificado para poupar o presidente Fernando Collor, em toda essa briga, essa questão do Collor versus Collor. O senhor concorda com esse tipo de coisa? Em absoluto, não se trata disso. Eu estou sendo acusado levianamente pelo meu detrator. Estou aguardando os fóruns adequados, ou seja, a CPI do Congresso Nacional e o Ministério Público, através da Polícia Federal. Bom, o senhor como reage às denúncias de Pedro Collor que o acusam de testa de ferro do presidente e de corrupto? Mais uma vez digo que são acusações falsas, irresponsáveis, de uma leviandade sem par e acredito até que ele deveria buscar talvez Hitchcock para explicar o que seja tudo isso, essa psicose. Bom, os jornais de hoje trazem declarações do ministro Marcílio de que o senhor poderia ser preso por sua negação de impostos, que o imposto do senhor, de anos anteriores, não condiz com a realidade, o padrão de vida do senhor. Como é que o senhor vê uma declaração dessa partindo de um ministro do Estado? Pelo que li nas declarações do ministro Marcílio, jamais ele teria dito isso. Ele disse que se após uma verificação por parte da Receita Federal, possa a Receita ter encontrado alguma coisa que se prove ser ilícito penal, aí justifica uma ação penal que não cabe sequer a ele o Ministério da Economia, mas cabe à Justiça. Isso é o que eu entendi do ministro Marcílio. Inclusive o próprio irmão do senhor, o deputado Augusto Farias, admite que existem erros em seu imposto de renda e que o senhor estaria disposto a cobrir, a ressarcir os cofres públicos com relação a isso. Não ouvi essa declaração do deputado, todavia não aceito de forma alguma os comentários, os possíveis comentários de técnicos ou de associações, coisa que o valha, até porque desconheço até que essas declarações, que esses documentos que estão em poder dessas pessoas, tenham sido verdadeiros ou talvez tenham sido surrupiados da Delegacia da Receita Federal, da Procuradoria da República em Maceió. Eu não sei, não posso fazer nenhuma declaração sobre documentos que não os conheço e que sequer possam ser tidos como válidos, como corretos. Bom, o senhor tem realmente empresas no exterior que seriam utilizadas para remessa ilegal de dólares e o senhor tem realmente envolvimento com essas pessoas citadas pelo Pedro Collor, ou seja, o Gui de Longchamps e Paulo Jacinto do Nascimento? É absoluto, não tem nenhuma empresa no exterior e nem esse meu detrator pode provar isso. Relacionamento do doutor Paulo Jacinto do Nascimento é meu consultor, como também é consultor jurídico do doutor Pedro Collor, como também é consultor jurídico do sogro do doutor Pedro Collor, é um cidadão, um advogado daqui de Alagoas. O senhor Gui de Longchamps, o conheço, é um cidadão francês que tem negócios na Europa e no Brasil, mas que é consultor de várias empresas e de vários empresários. E qual seria a... ele trabalhava para o senhor, ele tem alguma coisa a ver com as suas empresas? Em absoluto. O senhor Gui de Longchamps até hoje não fez nenhum trabalho profissional para mim. Bom, com relação ao caso Petrobras, fala-se que o senhor também interveio para conseguir um financiamento para a compra de combustível exclusivamente para a Vásquez, favorecendo o Wagner Canhedo, realmente tem fundamento isso aí? Isso é uma notícia tão antiga, tão propalada, que já foi tão bem explicada. O que eu fiz foi dar um telefonema para o presidente da Petrobras, intercedendo em favor de um amigo que pedia algo justo, algo que a Petrobras já fez para cerca de mil pessoas no país? Não seria nenhuma novidade se isso fosse realmente feito? Nenhuma novidade, nem nada errado. Que erro você tem em pedir algo por alguém? Alguém que é seu amigo e alguma coisa que você está pedindo que é lista e que já foi feita? Mesmo que essa pessoa que esteja pedindo seja um amigo do presidente, quase um irmão? Ora, isso não tem nada que ver uma coisa com a outra, porque na realidade você pode prestar para um amigo seu um serviço tão simples como esse, de um telefonema pedindo exatamente alguma coisa que seja justa e que possa ser feita. Doutor Paulo César, isso aí não poderia ser compreendido como tráfico de influências? Seria esse o caso? A expressão tráfico de influência é muito, muito má colocada. Para haver tráfico de influência tem que haver três pessoas, um beneficiário, um intermediário e um pagador. Não é esse o caso. Com relação à dívida dos usineiros, fala-se também que o senhor intermediou essa negociação com o Fernando Collor quando era governador e tentou também intermediar já com o Fernando Collor, presidente da república. Absolutamente. Essa é outra história também contada em verso e prosa desde 1989 na campanha eleitoral. Para que se tenha uma ideia disso, basta que se leia um livro publicado pelo professor Ives Gandra Martins que você tem uma noção exata do que foi essa operação. Bom, já que você falou em campanha eleitoral. Fala-se em 100 bilhões de dólares a campanha de Fernando Collor para presidente, recursos esses conseguidos junto a empresas multinacionais e tudo mais, que o senhor teria ganho fortunas com esse dinheiro. Quanto realmente foi arrecadado na campanha do presidente Collor? Eu não lembro mais, isso é coisa que remonta a 1989 e depois é muito difícil você avaliar os custos de uma campanha, porque você não sabe, as pessoas, uns dão as camisas, outros dão serviços gráficos, isso e aquilo. Isso não tem como se avaliar. Mas esses números são produtos de pessoas que elucubram, acho que em sonhos, algo que não se chega próximo da realidade. Bom, com relação a ex-ministra Zélia, a revista Veja trouxe informações de que o senhor mandava recadinhos, bilhetinhos para a ministra para liberação de recursos, para beneficiar algumas empresas, que estariam também ganhando alguma coisa com isso. Como é que o senhor vê também esse tipo de acusação? Não, nunca mandei nenhum bilhete para a ministra, ela, a ministra, a visitei apenas duas vezes e não tratava de nenhum negócio com ela. E os bilhetes que foram transcritos na revista Veja são autênticos, foram escritos realmente pelo senhor? Não, você está dizendo que há bilhetes, eu digo que não existe bilhete nenhum. Todavia, acho que assunto dessa natureza, eu vou me reservar até em respeito aos fóruns onde vou, onde vou depor quais sejam o Congresso Nacional e a Polícia Federal. Bom, e com relação a Pedro Collor de Mello, irmão do presidente, o senhor realmente vai processá-lo por crime de calúnia e injúria? Essa semana, no Fórum de São Paulo, nós deveremos ingressar com as ações. Qual será o conteúdo dessas ações? O que o senhor pretende com isso? Somente com o doutor Antônio Maris de Oliveira. Eu não li ainda o teor das ações. Bom, o sonho, o grande sonho de Pedro Collor, segundo a própria revista Veja, seria colocar o senhor na cadeia. Agora seria o contrário, seria o sonho de Paulo César, colocar Pedro Collor na cadeia por crime de calúnia? Eu não sonho em colocar ninguém na cadeia, porque ninguém pode ir para a cadeia sem provas. O que eu vou é entregar à justiça para que a justiça faça o seu julgamento. O senhor confia na justiça brasileira, então? Tranquilamente. Não tenho dúvidas nenhuma para não confiar. Como é que o senhor pretende se defender das acusações que tem recebido? Não tenho dúvidas nenhuma para não confiar.